Lá vai, ó Senhor, que salva os corações atribulados. Lá vai, ó Senhor, que salva os corações atribulados. Lá vai, ó Senhor, que salva os corações atribulados. Lá vai, ó Senhor, porque é bom cantar. É agradável e justo celebrar o seu louvor. Lá vai, ó Senhor, que salva os corações atribulados. Lá vai, ó Senhor, que salva os corações atribulados. Lá vai, ó Senhor, que salva os corações atribulados. Lá vai, ó Senhor, que salva os corações atribulados. Lá vai, ó Senhor, que salva os corações atribulados. Lá vai, ó Senhor, que salva os corações atribulados. Lá vai, ó Senhor, que salva os corações atribulados. Lá vai, ó Senhor, que salva os corações atribulados.